Ficamos despidos daqueles bens materiais e essenciais, mas mais do que isso, ficamos de luto pela perca dos nossos entequeridos, dos nossos concidadãos. Nós queremos aproveitar este momento de reforço da nossa dedicação à Igreja, de reforço do nosso espírito, de reforço da nossa carne, para que possamos, de facto, enfrentar estes desafios de hoje, para encararmos o futuro com alegria e com a certeza de que vamos, de facto, mais uma vez vencer estas grandes adversidades. Mas para vencermos, temos que nos dar as mãos. E quero aqui aproveitar e agradecer aquela solidariedade entre vizinhos, entre moçambicano para moçambicano, entre aqueles que residem aqui que nos deram a mão, os nossos parceiros de cooperação. Estas mãos todas, de certeza, com a ajuda de Deus, vai nos reforçar e vamos vencer. Estas mãos todas, de repente, vamos nos reforçar e vamos nos reforçar e vamos nos reforçar e vamos nos reforçar e vamos nos reforçar.